Meu Deus, olha isso! Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha junto com o seu filho vai fazer várias manobras radicais de moto pela favela. Então fica no vídeo até o final pra conferir, já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games. Ah, lar doce lar, tô aqui... Eita, preula! Ah, eu vou explodir essa preula! Toma, carro nojento! Eu odeio, 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 odeio! Bebê, Homem-Aranha, o que você tá fazendo com o meu carro, pirralho? Haha, não tá vendo não? Tô amassando! Toma, 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 toma! Para com isso agora, meu Deus, Homem-Aranha! Você não pode amassar o carro novo do papai! Esse carro é um carro de corrida! Entra nele que eu vou te mostrar a velocidade dele! Papai, eu quero amassar esse carro porque você não quer deixar eu andar de moto e eu não tenho moto! Uh, você quer uma... Peraí! Você quer uma moto? É, você ouviu bem isso mesmo! Uma moto, uma moto, uma... Ah, quer saber? Mas, filho, o papai não já te explicou que motos são super perigosas? Ah, papai, é carro também! Não, mas moto é muito mais... Sossega! Moto é muito mais perigoso do que o carro porque o carro, quando você bate, ele quebra o para-brisa. Já na moto, se você bater, você quebra a sua cara. Ah, é? Eu que vou quebrar esse carro nojento, papai! Vai me virar envolvido para todo lado! Nessa droga! Toma! Tu vai ver o que eu vou quebrar agora, seu pirralho? Eu quero uma boa! Não! Olha só, eu tive uma ideia. Nós podemos conseguir uma moto para mim e uma moto para você e a gente pode fazer manobras radicais na favela. Adorei a ideia, papai! Mas como que eu vou andar de moto agora se você me deixou todo manco? Ai, calma lá, filho. Entra no carro e a gente procura uma coisa de cada vez, tá? Tá. Mas vai para o hospital primeiro que a saúde é em primeiro lugar. Eu discordo, filho. Por que você discorda? Porque você não estava querendo tanto uma moto, agora você paga pelos seus pecados. E agora eu vou te dar uma moto. Você não vai conseguir pilotar a moto porque você vai estar com dor na perna. Uma moto. O que acontece se eu apertar esse botão? Uou! Olha, filho, a favela! A favela! Nós temos a favela, falta a moto agora. Tira a foto, filho. Tira a foto, olha o beco. Papai, você está quebrando a construção deles. Não, não. Não estou quebrando, não. Já é quebrado aqui. Calma. Papai! Olha o que você fez com... Ai, filho. Olha o que você fez comigo. Papai me morreu. Filho, você sabia que eu tenho lugar de fala para falar das favelas? Porque quando... Antes de eu ter um canal no YouTube, eu era favelado, filho. Eu morava numa comunidade também. Ah, então tá bom, papai. O senhor está me enrolando daí a minha moto nada, né? Meu hobby era comer açaí. Na mulher que vendia açaí no mercadinho. Aqui. Ó, chegamos no campo. Logo ali na frente a gente vai encontrar duas motos, bebê-aranha. Você não tem noção. Eu não tenho noção. Mas peraí, pai. Deixa eu falar bem de pertinho. Sabe lá... Sabe lá onde tem aquela barraca de legumes? Barraca de o quê? Legumes e frutas e essas coisas. Sim. Então, é lá que vão ter motos para a gente pegar e... A gente sai correndo e faz as manobras por cima dos barracos das favelas. E é, quer dizer que a gente vai fazer manobra com as motos perto das verduras, né? Exato. Vem, 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 vem. Vem, vem no silêncio. Na cama, porque senão pode dar muito errado essa brincadeirinha. Tá bom, papai. Você corre mais rápido que eu, porque tem pernonas. Filho, não tô vendo nenhuma moto aqui ainda. Peraí, investiga mais isso aqui pra direita. Ali, 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 ali. Olha, tem uma moto verde. Duas, duas. Ah, caiu a água aqui, papai. Calma, você se molhou. Vai, pega a moto, pega a moto. Vem, filho. Uou. Uhul. Não, você é peixista antiga, papai. Uou. Ah, tá complexa. Meu Deus, papai. Você bateu a moto. Você é um péssimo motorista. Eu achei que eu ia fazer um monte de manobras lá de casa e eu acabei me dando muito mal, filho. Ó, a gente vai ter que fazer a manobra pulando daqui, lá naquela outra chimbica. Aonde? Aqui, ó. Me segue, me segue. Segue seu filho aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar uma... Nossa, olha o meu filho. Ahu. Como é que você fez isso, filho? Você chegou pra um lugar muito longe. Uou. Uou. Ah. 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 Essa manobra foi irada, papai. Isso foi muito radical. Nossa. Agora você escolhe a manobra. Tá, olha só. Tem um tubo que vai de um lado da favela pro outro lado da favela. Nossa missão vai ser passar com a moto por cima desse tubo. Yeah. Vamos ver quem vai fazer mais manobra, né, pessoalzinho? Ó, o tubo tá ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, papai. Cuidado pra... Pra onde você passa é pra não encostar num prego. Aqui, ó. Cheguei. Uou, uou. Nossa. Cuidado, filho. Eu tô em cima do tubo. Eu tenho que passar pro outro lado. Deixa eu passar pra aqui. Oxi. Tá confuso aí, filhão? Ah. Cara, essa manobra vai ser super radical. Aqui. Vamos ver se consegue, papai. Cuidado. Eu tô logo atrás. Cuidado, filho. Ah. Ah. Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui. Ah. Ah. Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui. Fazer igual ao papai. Ah. Ah. Não conseguimos. Mas essa manobra foi irada. Foi legal. Foi muito arriscada. Agora essa outra. Uou. 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 Ah. Papai, eu tô me divertindo que nem um cachorro. Eu também tô me divertindo na vida real de verdade. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Aqui. Sim, papai. Agora qual que é a manobra? Eu fiquei feliz que esse fim de semana eu excluí minha conta do Outlook porque eu não aguentava mais usar aquele meio ruim pra caramba aqui. Ah. Papai, se eu não ganho, eu não sossego o facho, né? Que eu excluí tudo. Exato. E o mais interessante, eu perdi todas as minhas contas do Minecraft. Yes. Pera aí, papai. Cadê você? Você me deixa... Eu tô pulando igual o Saci Pererê fazendo várias manobras pela favela. Mas estranho que essa favela eu não encontrei em nenhum favelado. Ah, acabei de encontrar duas. Olha. Aqui, papai. Agora eu tô com você. Oi, moça. Dinâmico. Ela tá achando que eu sou do crime, parece. Claro, você pegou a moto do filho dela. Era do filho dela? Era do filho dela. Papai, a gente vai ter que devolver. Deixa eu devolver. Toma. Não, papai. Não faz isso com ela. A moto é sua, moça. Pode pegar ela de volta. Eu vou deixar a moto pra ela também. Acorda. Não dorme. Ela dormiu, filho. Papai, eu tenho uma mágica. Eu sou um herói. Eu tenho arma de reivindicar. Acho que ela quer que a gente use a moto do filho dela pra fazer nome. Aí, ó. Pronto. Você viu? Yeah. Papai, me espera. Agora vamos fazer uma mega manobra. Sabe aonde? Ah, na pista de skate. Yeah, isso mesmo. Uou. 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 Uou, filho. Ah, filho. Ah, filha. Deixa eu ver. Uau, uau, uau. Ah, papai. Uhul. Eu caí na rua. Uau, louco. Yeah. Minha super manobra. Filho, eu descobri uma habilidade épica que eu tenho. Qual? Eu posso ficar voando? Eu vou lá pro Maze Bank, filho. Eu também vou. Uau. Ah. Nossa. Será que eu vou conseguir fazer o desafio e pousar no topo? Aqui. Passar parte desse abrigo. Uau, 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 uau. Ah. Ah. Ai. Ah. Uhul. Caraca. Eu tenho muito o que tentar. Aqui. 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 Eu vou conseguir, filho. Vai, papai. Ah. Yeah. Ah, minha moto. Não. A minha moto caiu de cima do prédio. Moto. Ela caiu, papai E eu estou indo direto pro Maze Bank Essa parte é do meu vídeo agora, Rafa Filho, eu perdi muito a minha moto Ai, que porcaria Eu tô conseguindo E quem é essa tal de Rafa que você fica falando toda hora? Começa a conseguir a minha manobra Consegui no Maze Bank, papai Eu sou demais Eu não consegui, eu tô aqui embaixo E eu caí na favela de novo Rafa, é como se fosse aquela coisa do Jarvis do Homem de Ferro Conhece? Legal, o meu amigo Bebê-Aranha parece o meu amigo Chaves Ele tem um amigo imaginário e aposta corridas Papai, voltei Olha a moto aí pra tu Caraca, filho, você trouxe uma moto quebrada aqui? É, a minha Não, você não Ah, seu Sarafra Você vai ver como eu vou fazer com a tua Você não vai atrás Não, você não vai Minha moto tá funcionando perfeitamente E a minha também, a minha branca Não, ele tá vindo atrás de mim numa super perseguição Perseguição com manobras Uhul Você não vai destruir a minha moto? Não hoje Não hoje? Mas vai ser daqui a pouco Uou Yeah, eu dibrei ele Ah, Ronaldinho Uou Ah Nossa É isso que você quer? Não, ele vai explodir a minha moto Corre Toma, Rick Grimes Toma aí Toma o quê? Pronto Brick Grimes Perdeu a sua Volta Yeah Devolve, devolve, devolve Beyblade, Beyblade Let it rip Yes Perdei outra moto Ih, caiu que nem um condenado Meus amiguinhos da vizinhança Não Ah, não Uhul Ah Espero que vocês tenham se divertido com essa super jornada épica de hoje Em que eu e meu filho fizemos manobras radicais Até a próxima brincadeirinha e tchau Papai, já tô trabalhando de guicho Olha meu guicho, que legal, papai Filho, tenta guichar o carro que eu tô dirigindo Vai, 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 vai Yeah Ah Não funciona, filho Não pode ter ninguém dirigindo pra ser guichar Ah, tá aqui mesmo Uhul Uhul Não é isso, pessoal Olha o que eu soube surfer Olha isso Não, papai Não faça isso, papai Yeah Não faça isso, papai Uhul Yeah, yeah Sai da frente Não faça isso, papai Yeah Ah Não Você estragou meu guicho Você estragou meu guicho Tá pegando fogo O bicho tá pegando fogo O bicho tá pegando fogo Não, papai, não, papai Não, papai Vai escondir, papai Olha a roupa disso que você fez Você quebrou tudo Filho, a culpa não é minha, filho Você não gosta de comer lixo? Come ali então, ó Come aqui, come aqui Tem um cara me atirando Desviei? Acabe com ele Caraca, é Matrix Toma Meu Deus Papai, você acabou com esse maluco Criminosos devem ser tratados dessa forma Olha o que eu faço com o carro dele Não, 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 não Filho, para Entra dentro do carro Que o papai pegou Eu sou um piramaníaco Tá bom, papai Nós poderíamos pegar um carro de bombeiro Ou uma ambulância, né? Filho, eu acho que hoje nós podemos fazer sabe o que? Hum? O que? Ah, andar de bicicleta perto dos tubarões O martelinho tá logo pra conhecer uma bicicleta Então, a gente tem que começar a introduzir isso Porque não tem nada de bicicleta até agora Uou Eu posso pegar a bicicleta que também é onde você vai cair Exatamente Aqui, filho Uuuu Uuuu Filho, deve ter alguma bicicleta aqui Achei Aqui, filho Deixa eu ver Aqui, papai Agora a gente só precisa ir pra praia Vamos pra praia apostando manobras Manobras? Com certeza Yes, eu vou ser sincero Que eu só queria ficar de férias pro Natal Uuuu 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 O ano inteiro fazendo Aqui, ai, ai, ai Tá, agora deixa eu voltar aqui Eu preciso muito pegar essa bicicleta E eu preciso muito caprichar na edição Porque esse aqui eu não tô conseguindo Ai, meu Deus Opa, filho, cuidado Vamos, filho Agora o papai conseguiu subir Vem comigo Uuuu Eu tô... Aaaaaaah Meu Deus do céu Eu vou tentar bater no helicóptero Cadê a bicicleta? De moto, papai? Cadê a bicicleta? Ah, tem que ativar o out da bicicleta Porque o out M aqui me ajuda demais, filho Vai bater no helicóptero de moto Olha a moto como ela é bonita Quase, saiu na parabólica Tá ali, ó Ah, eu vou tentar pegar o dirigível, papai Ah, eu bati Eu bati nele Eu bati nele Eu vou bater no dirigível Uuuu Eu passei raspando de helo E agora eu vou pro pai É pra pai Uuuu Eu tô te vendo, filho Vai, filho Uuuu Ah, filho Filho, você tá roubando, filho O que é, papai? Eu tô dentro do túnel do trem Como que ele tá aqui? Não sei, bugou Nossa, que mistério Filho, esse túnel é muito misterioso Eu só tenho que tomar cuidado Eu vou sair dele Vou ir atrás de você É, saí dele, papai Com o telefone, filho e pai Tá, filho Agora nós temos que ir pra bicicleta E ir lá pra praia Você consegue tirar a bicicleta aí da sua boca? Com certeza Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Você vê? Yes! Tem o texto grande do Itaú Yes! Você viu que o Itaú agora tem o plano Itaú Xbox Access? Quando você tem Itaú, você pode ter um Xbox e vários jogos de graça Nossa, esse console é muito bom, papai Você paga papo de 20 e quanto no mês e tem um Xbox Que bom Um console? Por tudo? Por tudo Você tem um console e vários jogos do Itaú 20 reais? 20 reais, filho Que barato, papai Mas o que acontece? Não tem Guarafuã, né, filho? Porque Xbox não tem exclusivo do Play Mas ele tem... Como que é o nome? Eu esqueci, papai Halo Ah, filho Que bosta Eu odeio Halo Eu cheguei, papai Papai Meu Deus, eu não cantei um cidadão de verde, filho Ah, você não cantei um moço Minion Coitado Olha só, filho Eu tô indo pro Pi Vem pra cá Era pra subir no Pi? Era Tô aqui, filho Cara, a gente é muito bom fazendo essas manobras, sabia? Com certeza Ui, sabia que eu até comi um dogão? Com a Maia Filho, olha Tem que tomar cuidado Porque aqui Pode ter que tenha alguma coisa de errado Eu tô na nossa pontinha já, papai Ai Por pouco, filho Mano, ele sempre faz tubarão Papai Filho, salte só O que? Scorpion Daredoze, o quê? O Scorpion, filho O Scorpion e a mãe dele Ai, meu Deus Scorpion, você tá com medo Eita, o que ela tá fazendo? Ela tá muito brava com o Scorpion, gamer É, papai Eu vou dar um jeito Não, não, não Olha Vamos ver o que ele vai falar Ele tá falando alguma coisa Você tá ouvindo Ele tá falando alguma coisa, filho Você tá ouvindo o que ele tá dizendo? Não Nem eu Vamos ver Hoje, basicamente, nós temos 30 portas pra abrir Aqui no GTA 5 Vários tubarões Cuidado pra você não cair com a sua bike lá embaixo Eu não vou cair Socorro Eu vou pegar meu banco e fugir Meu Deus, parece que na aventura de hoje Tudo que o Homem-Aranha desenhar de férias com manobras de moto vai aparecer Fica no vídeo até o fim pra conferir 3, 2, 1 e vai Filho Olha só o desenho que o Spider-Man acabou de fazer Sou o Tessy, a visão do Sul Ah, e ele apareceu bem na nossa frente Exatamente Exatamente, eu acabei de desenhar tudo isso e eu criei tudo Yeah Papai Oi Você tá parecendo Deus Sério, filho? Ah não, mas Deus não desenhou Deus criou com a própria mão Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Papai, isso me deu vontade de ir pra praia Filho, vamos pra praia porque hoje é verão Verão Filho, é época de verão e é época de Natal E hoje nós vamos nos divertir na praia tirando umas férias e fazendo desenho e castelo de areia Mas pra isso tudo dá certo Eu peço pra que todo mundo deixe seu like e se inscreva no canal Vamos, filhos Eu estou tremendo Calma, filho Eu já saltei de paraquedas outras vezes Quando tiver quase batendo no chão, você abre o paraquedas Ah, mas o que que faz quando não tem paraquedas? Quando você não tem paraquedas, você só grita Eu caí e fiquei meio trêmulo, papai Meu Deus, aonde está o meu filho? Eu estou na rua, papai, sofrendo pelos carros que correm em alta velocidade Filho, tome cuidado, isso vai te fazer passar mal Ai, papai, eu vou ter que te encontrar Filho, papai está aqui na academia da praia Nossa, bem longe Apareci nos musculosos Corram, corram Filho, você acabou de, em pleno 2022, atropelar o Toguro Ah, o Toguro está amarelo, pai Febre amarela Tá, filho, olha só Desenha alguma coisa que ela com certeza vai aparecer na sua frente Tá bom, papai Vou desenhar com a minha miniguan Tá bom? Tá bom, filho Faz aí então o desenho, vai Tá, eu vou desenhar Deixa eu desenhar uma coisa, filho, olha só Papai vai desenhar aqui, ó, uma roda Outra roda Aqui Desenhei a She-Hulk O guidão Papai desenhou uma moto Nossa Não apareceu, papai Eu desenhei a She-Hulk Será que ela vai aparecer? Filho, se você desenhou, com certeza ela vai aparecer A não ser que esse superposto Filho Calma, é o Papai Noel, mas tem alguma coisa de errada com ele É o Papai Cruel Toma essa, Papai Cruel Sai da minha frente Toma, você não vai estragar o meu Natal Ai, papai Que raiva que dá quando isso acontece Vem, filho Vamos fazer algumas manobras de moto na praia de verão De férias, Homem-Aranha no desenho Yeah Uhul Férias da boa, papai Yes Tudo que o Homem-Aranha desenha acontece, filho Uhul Papai, agora nós podemos desenhar um mundo sem crime, sem fome Um mundo perfeito, papai Será que isso funciona? Eu acho que não Eu acho que é mais adequado a gente tentar desenhar coisas mais simples, filho Porque senão não vai funcionar O que que eu posso desenhar? Eu vou desenhar um carro Eu ia fazer isso agora Uma roda Me ajuda então Vou desenhar um carro também Uma roda Não, não, não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Outra roda Por trás dessa roda, outra roda Por trás dessa roda, outra roda Aqui Pê, 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 pê Hã, hã Velocidade Uou, olha isso Viu um carro que é uma porcaria Mas veio O meu veio da polícia Caramba, filho O seu carro da polícia é muito bacana Desenha uma mulher agora, papai Pra ser minha mamãe Eu não quero A sua mãe é a Gwen, filho Eu não vou desenhar uma mulher Você tá maluco? Vou desenhar o Hulk Uma perna Outra perna Um tronco Olha que legal o desenho do meu papai Um braço E a cabeça do Hulk Será que ele vai vir, papai? Será, filho? Eu não faço a menor ideia Porque eu tenho que ver, né, filho? Se o Hulk vai aparecer Meu Deus Olha isso, filho Ele entendeu errado Ele tá criando monstros Olha lá O Hulk vermelho chegou, papai Eu acho que isso é um perigo Filho, mas olha Esse Megalodon gigante Que é um crocodilo É um crocodilo, papai Temos que acabar com esse monstro Que saiu da cena dos filmes Caraca Será que se eu soltar fogos Na boca dele vai funcionar? Deixa eu ver Ele consegue engolir Ele engole tudo que a gente joga Olha isso, filho Que bacana Ele é muito legal Pessoal, vai deixando seu joinha no vídeo E se inscreve no canal do Spider-Man Yeah Agora, papai, a gente só tem que acabar com os personagens ruins aqui Sem acertar os bons Os vilões Toma, vilão Yeah Yeah Olha, filho O caminhão que eu tinha desenhado também voltou Nossa, que maneiro Eu já sei porque que isso tá acontecendo Na verdade, isso tudo é uma maldição Uma maldição de quem? Da Ravena A bruxa Ela me amaldiçoou Dizendo que tudo que eu desenhasse Se tornaria real Nossa, papai Essa Ravena é uma bruxinha pra lá de maluca Eu acho que ela tá ali na frente, papai Será? Aham Where? Ela deve estar ali, ó Deixa eu ver Tem binóculo, filho? Ela tá no meio daquela rapaziada ali, papai Você acha que não? Deixa eu ver Vamos lá, vilão Vamos explanar Vamos, vamos, vamos Filho Hoje eu recebi uma notific... Hã? Eu recebi uma notificação, filho Da... Oi E o que que ela te disse? Se poderia falar com o Brick Games Aí eu só respondi assim Não Você é meio grosso Cuidado, filho Se esconde, se esconde Se esconde Pode ser a qualquer momento Que a Ravena pode aparecer Será, papai? Fomos alertados, filho É melhor a gente acabar com isso Papai Pronto Acabou com a Ravena Yes Eu acho que a minha maldição acabou Vamos ver Desenha agora pra ver se aparece Tá bom Vou desenhar uma moto de novo E... Uma roda, outra roda Feio Feio Cuidão Aqui Feio Aparece Aparece Não apareceu Não apareceu A gente conseguiu se livrar Da maldição da Ravena Bruxinha E agora minha vida voltou A fazer sentido Pessoal Obrigado por tudo Até a próxima E tchau Olha isso, pessoal O carro do Homem-Aranha Tá quebrado E ele tá tendo que tentar consertar Mas pelo visto Não vai dar certo E olha ali na frente Parece que o filho dele Tá chegando pra falar com ele Mas pera O que que ele tá parado Logo ali Ah Conserta Conserta Papai Papai Você já arrumou Essa lata velha Ah, filhão Não O papai tá cansado De ter Esse poça velho Para de menosprezar O que o papai Trabalhou pra Com... Pra Filho Olha Essa lata velha Está muito ruim Mesmo Filho Não tem nem... É isso que eu tô vendo, papai Eu tô... Eu não consigo muito mais Eu já fui fazer xixi Eu já fui brincar Com as borboletas Ah Ai, calma aí Toma, lata velha Ai, droga Papai Você tem que mudar de vida Calma, não dá Não dá certo É verdade, filho Papai vai ter que comprar Uma moto Eu estava afim de comprar Uma XRE Alguma coisa assim Mas eu não tenho dinheiro E... Eu fiquei sabendo Que... Acabei de receber Uma notificação Corrida de... Na trilha de moto Do Monte Chile Valendo Um Zentorno É isso que eu ia te falar, papai Eu vi uns caras ali atrás Falando sobre essa corrida Mas a gente Não tem moto Ai, mas a gente pode pegar Moto emprestado Para tentar apostar Essa corrida Vencer Ganhar esse zentorno Que é um super carro Bonitão E depois a gente Devolve a moto Para os donos Papai, papai É verdade Eu sei o lugar Onde tem um monte de moto aqui E os rapazes de lá São bem amigáveis Sério Yes O que você acha De você parar tudo E começar a praticar caça Comigo Olha aqui Tem um lince ali Para com isso, filho Caçar é super errado E eu odeio caçar E eu também odeio Qualquer coisa relacionada A caça Então pode entrar No meu veículo Tira isso da mão E vamos indo Filhinho Yes Galera Já vai deixando O seu joinha Porque essa brincadeira Vai ser super divertida O Homem-Aranha E o seu filho Vão fazer uma super trilha De moto E eles vão se divertir Pra caramba Assim como eu e você Que estamos assistindo Esse vídeo Então bora ver Aonde... Ai caramba Capotou Essa boca ali Papai Vamos ver O bebê-aranha Ele tá meio... Ele tá meio ledo Galera Vamos ali ver De quem que eles vão pegar Essas motos Filho Tira isso da mão E entra no meu carro Olha filho As motos ali papai Não Isso não é moto Ali Tem uma aqui Já sei filho Papai vai Calma aí Opa Uou O tio acabou caindo da moto Filho Pega 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 Sai do carro Já peguei uma Eu tô preso Nessa chimbica velha Filho Calma Pegou uma moto Filho Legal Legal Agora o papai vai ter que pegar outra Calma Cuidado Cuidado Filho Aqui Caramba Será que eu vou conseguir Não tem ninguém Tem ninguém Tem dois caras ali Olha Aonde É mesmo Papai Cuidado Cuidado Tem que ser muito rápido Não faz barulho Deixa eu ver o que eles estão falando Tá ligado na corrida de moto Que vai ter lido um monte de cheiro Não Eu sei Eu vou participar Do meu nome Mas eu entorno Tá Tá valendo os entornos Vai ser da hora Vai ser maneiro Eu vou participar Com a minha moto Que tem funcionamento ali no canto E o John vai vir aqui Com uma moto também Que é pra neve Ah Visão Visão Caramba Filho Tá Eu vou tentar pegar essa moto pra mim Calma O meu papai O papai vai ter que tentar ligar ela Aqui Liga 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 Aqui Pá Eu acho que ela ligou Valeu 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 É uma pessoa de terra E ela anda na terra A minha Porque eu sei o caminho Liga Ótimo Vou ligar aqui Em três Dois Um Vai Olha esse túnel Que legal Galera Essa corrida vai ser super legal Ainda mais se o Homem-Aranha conseguir vencer e ganhar o seu carro Uou Filho Uhul Será que nós vamos conseguir marcar o tempo recorde e vencer essa corrida? A gente tem que ganhar os entornos papai É a nossa vida que tá valendo Sim Ai O Homem sem o carro é só um garoto Que coisa difícil Mas eu consegui fazer Boa filho O que importa é onde nós vencermos Ai Vai 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 Mas eu ganhei o carro é meu Não filho Você vai dar pro papai não? Claro que não Ai Filho da mãe Eu vou ter que te passar então filho Sai da minha frente Nada É que competição de pai e filho rapaz Ai Volta aqui filho Eu vou vencer Nunca Eu que vou levar os entornos pra casa Vai levar rapaz Na garupa No passageiro Porque quem vai tá dirigindo Sou eu Se você vencer Eu vou te deixar no mês de castigo Não papai Eu que roubo Cuidado filho Você caiu Você caiu filho Voltei 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 Caramba Caramba Caraca filho Eu também papai Eu vou pelo caminho alternativo Ai Yes Nossa tem que tomar muito cuidado Pra não cair de cima dessa motora Ai Ai eu caí Cuidado filho Você é ruim de roda Eu tô com uma moto de Harley Davidson Que é pra andar na estrada E tô vencendo Yes Olha só papai Eu tô chegando Eu tô chegando rapaz Eu vou pegar Ah Bate no pão Pedro Pedro Galera o bebê aranha não sabe dirigir Porque ele é um bebezinho Ai vamos 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 Eu tô chegando Eu tô chegando Uhul Yeah Acelera aranha Uou Que aventura épica Aqui Vamos lá Tô chegando em cima Uhul Cheguei Ah papai Eu cheguei logo nas suas costas Eu venci filho Yes Papai Parabéns Agora só tem que achar o Zentorno Ele deve estar por aqui em algum lugar A gente vai ter que procurar o Zentorno Normalmente ele fica aqui dentro Dentro desse bondinho Será que ele vai estar ali filho? Eu não sei Vai lá pegar o seu prêmio campeão Ah eu vou lá então Vou bem devagarinho Porque ele deve estar lá dentro Uhul Yeah Yeah Papai cadê teu carro? Uou Olha que máquina Cadê? Uou Papai Eu cheguei Papai Nossa Galera Comenta aí embaixo nos comentários Uma nota de 0 a 10 Para esse carro novo do Homem-Aranha Bom Eu achei ele muito bonito Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Vai deixando o seu joinha Até a próxima E tchau meus amigos